olá meu povo estamos de volta aí com o jade cocum então encontramos o cara aí de novo só que o anel que brilha só brilha com o herói e aí ele abriu lá a porta lá que a gente passou antes que eu falei que tinha que encontrar um meio só que eu vou voltar lá pra cidade que eu peguei um item que tecnicamente esse item a gente pode usar pra fazer arma vamos levar lá pro ferreiro talvez ele faça alguma coisa pra gente e também é bom para mostrar para para mostrar para a mulher que o a gente está com o anel de volta o primeiro ferreiro mulher pode esperar todo mundo aqui está completamente fechado tá dá a missão de bobo ah eu posso comprar equipamento também isso aqui é um negócio feito no forno protege da arranhada de animais é um negócio de ferro é duro mais pesado só que é pior do que o que a gente ganhou lá no baú isso porque a gente conseguiu achar o baú e ganhou logo outra chave mas a chave a gente pode usar em qualquer baú que apareça desse tipo ele não fala nada do item que a gente vamos falar com o filho dele espero que ele customize armas as pessoas são mais assustadoras que os demônios pode postar e com essa palavra de oferecer um sacrifício tipo vamos dizer assim às vezes nem precisava de demônio as próprias pessoas agem feito demônio você vai aprisionar a árvore divina você vai aprisionar a árvore divina isso vai aprisionar os minions da floresta e isso vai tirar a maldição de Alcana eu sinto que uma coisa terrível acontecerá o nosso inimigo que nós amamos e para o tormento eu também voltei porque eu acho que é mais fácil ir da entrada até o portão do que voltar todo o caminho eu tenho mais três bichos ai três são de água se eu misturar com um de água será que vamos ver cada vez vira um demônio mais feio para merda o que eu falei pô cacete isso aqui é o capeta saindo das profundezas só que pô não melhora nada só piora se eu fizer essa fusão lógico que não mulher isso aqui melhora um pouco a defesa é a mesma coisa eu quero ver como é que ele fica parecendo a formiga infernal dos infernos ele parece até uma sei lá um bichinho chinês tá vendo as presas dele parece um bigodinho com os olhos puxados ai que negócio chato cara esse aqui melhora para status bons isso é um louvo a deus do capeta vamos ver o zila com um bicho de água equilibra que que é isso é um camarão dos infernos parece uma barracuda não prefiro parece um inseto sei lá um unicórnio do capeta vamos ver a hora que eu vi que esses dois aqui são diferentes esse é radmole e esse aqui é radgore esse aqui tem mais defesa esse aqui tem mais ataque que é um bicho cabeçudo não esse aqui até que não ficou com a aparência ruim não só tem um problema aqui dá pra ver as habilidades só que ele vai melhorar só o ataque mágico vai perder defesa se bem que tanto faz ele vai ter ataque d'água finalmente puta que pariu cara ele vai ter ataque de água e de terra mas não vai ter mais ataque de garra agora ele tem ataque de terra ataque de presa vale a pena deixa eu ver só o que acontece se ele misturar com o outro ali com esse aqui vamos ver vamos ver ele vai ter crítico terra não vai ter assim muita nossa vai virar um um bicho feio então é com o segundo ali compensa a gente ganha um ataque de água manda ver aí manda ver aí oh magico que nos serve merge tua ficha para ganhar ainda maior poder tipo é isso que ninguém gosta dela parece que tem um capeta falando junto com ela uma voz secundária é é é meu dragãozinho d'água agora eu quero ver esses dois aqui se eu misturar eles não 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 preciso fazer um mutante desse nível tá bom ali eu melhorei aquele o ataque de água ali eu acho que aqui não tem nada de novo que a gente vai ter vou logo para o portão eu queria ver se o queria ver se o ferreiro que lá disse que o negócio servia para fazer ingredientes mas agora que é legal que tipo é eles decidiram aprisionar lá o espírito não sei das quantas a gente não teve nem voz falaram é você e foda-se se der merda você vai ser o primeiro a se dar mal aí eu peguei esse garfo de macarronada aqui agora eu tenho que achar o caminho até o o caminho até o o portão o caminho do portão ele meio que tá na direção do vai eu e você vai eu e você lembrando que o como é que fala a gente ainda tem um a gente tem um a gente tem um tem uns itens de ataque que ele pode usar essa arma aqui é boa pô acho que deixa ele quase morto se ele não der um critico acho que deixa ele quase morto se ele não der um critico Tchau, gente. Não foi muita coisa pra gente ali, falei que ia ser mais rápido se a gente tivesse da entrada. Agora tá aberto, eu dou um save state que vale mais do que um save normal e vamos lá tomar no rabo né, porque simplesmente a gente tem que lidar com o espírito aí, o deus do não sei das quantas aí, que aqueles covardes não querem fazer porra mesmo, espero ter uns monstros legais pelo menos pra gente pegar, achei que a gente ia entrar direto e já ia... E você aí, o que que é você? Nível 8... O que que é isso? Uma lesma? Nossa, aí tem bastante vida! É uma cobra! É uma cobra! Eu acho que já dá pra capturar. Vão lá, Ekans! Ekans! Você é minha! Ah! E ganhamos ainda uma daquelas frutinhas que aumenta a vida! Ah, legal! O caminho já se dividiu! Eu acho que tem mais chance da gente testar o nosso dragãozinho d'água! Ah, legal! É uma chance da gente testar o nosso dragãozinho d'água! É especial! Chifre d'água! Tipo, parece que se olhar a porra azul ali, não arrancou muito, mas se porra arrancou bastante! Mais de 50! Acho que dá pra me matar no ataque! Pior que eu não tenho nenhum item que cure petrificação! Eu já percebi que se a gente trocar o monstro, não deixar ele até o final da luta, ele não morre com a petrificação! Oh! Mais uma luta ele aumenta de nível! E agora tem um caminho pra direita, um caminho pra cima, outra Eccans, um caminho pra baixo! Oh! Que vai ser mais complicado do que a primeira! Caramba! Ela já virou com tudo! Ah! Vou mandar o dragão d'água! Já tá... Ih! O bicho não tá sozinho! É... E se eu misturar o paitai mel com... como eu falei cara uma coisa que é sacanagem é tipo vem dois inimigos e eu só posso usar um bicho por vez ah que legal tipo a cobra é de fogo mas o outro ali é justamente de água certo eu acho que o lá a fada esquisita unicórnio lá ele é de terra é muito estranho terra tem vantagem contra a água mas beleza não é o zila o zila tem três elementos preso da terra caramba foi dois ae nível 10 tem outro ali tem outro ali aqui não é saída ah ele tem magia de água também ah ali mostra usa esse tanto mas não deixa claro o quanto que é esse tanto ah esse aqui é o chico que usa menos é legal que ele pula e cai de costas no inimigo né garras e dentes pra que né vai zila que dá mais pra um sei lá um lagarto fada unicórnio e aí 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 vamos dizer assim vamos dizer assim vamos dizer assim primeira vez que eu fui na floresta da aranha Eu não, ah cara, pelo menos eu mando um só Primeira vez que eu fui na floresta da aranha Como é que fala? Pelo amor de Deus, ele quer que a gente mase Cara, eu vou misturar a cobra com ele da próxima vez que eu for Pra ver se ele parece um bicho que, sei lá Sofreu deformidade na hora que nasceu, coitado Ah, essa aqui, será que causa dano? Olha lá, tá vendo? Agora eu posso enrolar que ela vai morrer Não acredito que funcionou Olha lá Acho que mais um turno já era Ainda não morreu? Quando aconteceu isso com o Paitaimel Eu pensei que, sei lá, ele Vai morrer ou não? Ah, que legal É só comigo que morre, né? Ah, é só comigo que dá morte pros bichos, né? Eu achei que, sei lá, tava tendo algum problema de gráfico Porque o Paitaimel tava ficando branco Aqui não, era que eu tinha petificado ele Só que a petificação não é na hora A petificação Ah, puta merda, outro caminho que parece ser... Aê, achei um dos baús Eu tenho duas chaves Ah, meu filho, vai até o baú, vai Pelo menos dessa vez não tem ninguém Vamos ver Vamos ver Uma conta amarela Óleo de kumira E óleo de ixixi Vamos ver o que a gente ganhou Primeiro vamos equipar Ver o que aquele negócio faz Esse aqui é bom que ele perde a gente Só que eu acho que ele só funciona pro herói Ele não funciona muito pros monstros Aí temos esse aqui que ajuda a focar a mana Cinto de narco, protege contra frio na batalha O negócio amarelo que a gente ganhou agora É resistência contra ataques... De terra Ah, não dá sério Só esse aqui que é melhor Só que, pô, o que a gente tá usando Protege contra petificação Que que aqueles olhos, não sei das quantas A fruta Olha o kukomori Ele aumenta o poder de defesa Acho que é permanente Porque... Ele tá assim, se não Se fosse de batalha ele só... Ah... Ah, tá aqui ó Um item pra... Pálvora Ikari Ele... Transforma de pedra de volta E o xixi Aumenta a defesa mágica Então esses aqui são itens que aumenta... Não é isso ai Não é isso ai Não é isso ai Ele aumenta a defesa E esse defesa mágica Não é tanto faz E defesa mágica Pô, é meio sacanagem né Meus monstros... Ah não Eu tô olhando pra mana Tô falando que os monstros inimigos Eles... Aumentam... Eles tem muita vida, pô Mas os nossos bichos também Mas tá ai meu povo Esse ai é o nosso episódio hoje De... G de Cocum Então entramos ai na... Através da porta Que o... Cara da floresta abriu pra gente Estamos indo em direção ai A árvore sagrada Pegamos outra chave Capturamos uma serpente E... Aumentamos o nível ai Dos nossas criaturas Então a gente continua explorando ai No próximo episódio Então até la tudo de bom E... Fui!